Eu sou um homem gay e hoje eu vim contar pra vocês a primeira vez que eu dei um beijo e que foi uma treta. Eu estudava no colégio militar e eu estava com a minha melhor amiga, eu disse melhor amiga. E eu virei pra ela e falei assim, cara, eu quero muito beijar, eu quero muito dar um beijo, eu quero perder meu bebê, eu quero perder meu bebê e detalhe, eu tinha 14 anos de idade, tava no sétimo ano. E aí, eu falei, eu quero, sei lá, me sentir desejada, sentir que alguém gosta de mim e tal. Beleza. No outro dia, tinha um rapazinho que ele era um pouquinho mais velho que eu, mas ele era da mesma turma. Mas ele já estava na base dos 16. Era nítido que ele era gay, era nítido que ele tinha o jeitinho dele, contava, sabe? E a gente, assim, entende, a gente tá ligado quando o cara é gay também. E aí, ele chegou na minha amiga e falou assim pra ela, E aí, como é que eu faço pra dar um beijo nesse seu amigo gayzinho? Tipo, meio que me zoando e tal. E aí, minha amiga lembrou que eu tinha falado que queria dar um beijo, chegou em mim e falou, E aí, o que você acha? Falei, eu topo. Até porque ele era gatinho também. Beleza. Marcamos de dar um beijo, tipo, no sétimo ano dele, lá na última sala de aula. A gente foi, nós dois, e ficamos nós três na sala de aula na hora do intervalo. E nisso, ele tava assim, numa coisa mais pegação, sabe? Todo carinhoso, passando a mão no meu cabelo. E a gente ficou, tipo, dando beijos, assim, beijinhos, entende? Teve um momento que a gente deu aquele beijo, tipo, mais demorado. Não foi uma coisa de língua, foi um beijo mais selinho, assim, mas foi aquele selinho demorado. Quando ele terminou, ele olhou nos meus olhos e falou assim, eu quero replay. Falei, então vamos. E a gente deu aquele beijo gostoso de novo. Beleza. Saímos da sala de aula, cada um foi meio que pro seu canto. Eu tava toda alegre, quando, de repente, chegou uma menina e falou assim pra mim. Nossa, fulano falou que você tá fazendo fofoca dele por aí. Falei, hã? Tinha acabado de dar beijo nele, eu não contei pra ninguém o que tinha acontecido. E aí, uma amiga dele virou e falou assim, é? Porque ele disse que ele ia ter que lavar a boca dele com água sanitária, que ele ia ter que esfregar a boca dele, porque ele te deu um beijo, porque você deu um beijo nele à força e tal. E eu fiquei tipo, quê? Cara, eu nem tava acreditando que isso tinha acontecido, porque em momento algum eu agarrei ele, eu dei alguma coisa à força. Tipo, a gente quis, tanto eu quanto ele. Ele foi sim carinhoso comigo, ele sim queria. Então, ele começou a falar pras pessoas como se eu tivesse feito, tipo, obrigado ele a fazer isso. E eu fiquei com muita raiva. Depois que eu voltei pra minha sala, ainda mais ou menos na hora do intervalo, rolou meio que um burbulho, uma confusão. E tinha um amigo da minha sala que a gente era colegas. E ele meio que foi pra cima desse cara pra me defender. E na hora que ele levantou a mão pra me defender, ele meio que raspou, assim, a mão dele na minha cara, sabe? Tipo, e eu desviei. Mas ele tava me defendendo, ele não tava me agredindo. Só foi sem querer, entendeu? Nesse momento, virou um fuzuê e o sargento chamou a gente lá. Só que quando ele chamou a gente, quem que ele chamou? Eu e o menino que me defendeu, que sem querer passou a mão, assim, no meu rosto. Falou que não podia e tal. E eu fiquei com muita raiva daquela situação. Falei, cara, nada a ver e tal. Só que a gente não contou nada. Ficamos todo mundo calado. Só falou que não queria bagunça, que não podia. Até porque colégios militares são mais rígidos mesmo, né? E eu fiquei peta a vida com isso. Falei, nossa, que cara filha de uma mãe. Que cara filha de uma mãe. Começou a aula. E tinha aula vaga. Esse menino, que era da mesma turma que eu, mas era de outra sala, que eu dei o beijo, tava com a aula vaga. E ele ficava meio que passeando na porta da minha sala, sabe? Pra chamar atenção. E eu sempre andei com uma pedra. E sabe aquelas tesourinhas, meio que de cortar unha, que é de ferrinho, pequenininha, que tem a ponta afiada? Eu andava com aquela que ela até fecha. Eu andava com aquela dentro da minha mochila. E eu enfiei a pedra e a tesoura no bolso. Falei, se esse cara tentar fazer alguma coisa comigo, quando eu saio da escola, eu vou pra cima dele, alimentando isso na minha cabeça, né? Na hora que deu a hora de ir embora, a gente foi, eu tava quase, tipo, tem uma praça na minha escola, meio que indo embora. Eu tava chegando nessa praça, o sargento me chamou de volta. E quando ele me chamou de volta, meio que ele viu que eu tava com essa pedra e com essa tesoura. Eu acho que é porque a galera da minha sala viu, comentou, virou burburo. E começaram a alertar o garoto que tinha falado de mim, que tava fofocando, falando que ia ter que lavar a boca, que me quebrou, sério, me quebrou. Essa situação, porque todo mundo ficou sabendo, ficou parecendo que eu que assadiei o cara, que eu que fiz, que eu que era o agressor, sendo que foi super legal, foi super carinhoso, foi super gostoso, eu não entendi nada do que ele tinha feito isso. Aí, o sargento vai e vê a faca e a tesoura. E mandou uma notificação pra minha mãe poder ir na escola. E aí eu falei, ai meu Deus, e minha mãe não sabia de nada disso, eu nunca tinha confessado nada assim pra minha mãe, e por mais que ela soubesse. E a vice-diretora conversou comigo a sós, perguntando o que que tava acontecendo, só que eu não quis contar pra ela na hora. E ela falou que não podia, que ia reter tanto a tesoura quanto a pedra, porque não era legal, que eu não podia fazer isso. E eu fiquei tipo, tá bom, sabe? Me levei a documentação pra poder, minha mãe ir na escola, retirar a minha documentação, enfim, voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu fiquei pensativo no que... Tipo assim, poxa, eu fiquei como errado, eu fiquei como agressor, eu fiquei como o louco da história, sendo que eu não fiz nada disso. Aí eu fui, tive a ideia de pegar o telefone da minha mãe e entrar no Instagram dessa vice-diretora, porque nessa época, gente, eu não tinha nem telefone, nem WhatsApp, nem rede social, não tinha nada. Peguei o telefone da minha mãe, rede social eu tinha, só não tinha telefone. Entrei na minha rede social e mandei um textão pra vice-diretora, contando o que realmente tinha acontecido. Que a gente se beijou sim, que foi bom, que ele foi carinhoso, que ele pediu até replay, que ele que chegou na minha amiga, sabe? E tipo assim, o que ele tinha feito era ele que tava me difamando, era ele que tava brigando, eu não sei se é porque ele realmente se arrependeu ou ele ficou com vergonha ou ele queria contar pras pessoas, mas ele acabou contando num outro tom ou se ele foi contar pra alguém e alguém zoou ele, ele acabou se defendendo desse jeito. Mas que tipo, eu estava me sentindo também mal com toda a situação, porque eu não tinha culpa nenhuma de nada. Aí, mandei esse texto pra diretora e aí a minha mãe foi lá, só que eu não fui com a minha mãe. E aí a vice-diretora meio que falou pra minha mãe assim, que a minha mãe chegou, né? Ela deu a pedra e a tesoura pra minha mãe e aí ela foi e falou pra minha mãe que ela tinha entendido, que na verdade eu só tava querendo me defender e também ela falou pra mim, ela tinha falado pra mim que quando essas coisas acontecerem pra eu chegar e pra eu falar, pra eu falar a verdade que eles estão ali pra resolver esses problemas. Porque se a gente fica calado, aí um conta uma história, o outro conta uma história e a versão verdadeira não aparece e que faria mais sentido o que eu tava falando. Então minha mãe, ela não brigou comigo, graças a Deus e ela foi e me devolveu a pedra também, ela não me devolveu a tesoura, mas a pedra ela me devolveu e falou pra mim que se alguém tentasse fazer alguma coisa comigo aquela pedra iria me defender mesmo, entendeu? E que era pra eu me proteger, só que não pra levar pra escola, tipo assim, era uma pedra pra às vezes eu carregar ela pra alguns lugares, deixar ela dentro da mochila e não dentro do bolso, entendeu? Porque eu tava com ela dentro do bolso, porque qualquer coisa é flaupe. Então deixar ela na mochila, porque se eu me sentir inseguro, eu abro a mochila e pego. Enfim, eu fiquei muito abalado com toda essa situação, eu nunca mais olhei na cara desse menino, que detalhe, até hoje ele me segue nas redes sociais, ele tenta aproximação comigo o tempo inteiro, ele força amizade, ele força diálogo comigo, mas eu fiquei com tanto ranço dele, com tanta raiva, com tanto nojo, que eu falei, cara, por que que ele mentiu? Por que que ele fez isso comigo? E agora, ele tipo, tenta por tudo se aproximar de mim, mas eu não quero. virou o ano, cada um ficou na turma, ele tentou várias e várias e várias vezes se aproximar de mim novamente, mas eu não dei abertura pra ele. E até hoje, gente, ele me manda mensagem, ele responde os meus stories, ele fala comigo, mas é uma pessoa que eu olho e fala, esse me marcou, mas ele marcou de uma forma negativa. Eu perdi o meu bebê, foi um beijo que foi um selim, não precisava daquele auê inteiro, entendeu? Sendo que foi um beijo super, foi um beijo super pequeno, não foi uma coisa, oh, o beijão de língua, mas a forma que ele me expôs pra escola inteira me deixou muito magoado. Então, hoje eu vou contar pra vocês como eu perdi o meu bebê e qual foi a treta que esse beijo me deu. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma história porque aqui no meu canal eu sei que tem muitos garotos, né, tem muitas garotas também que são gays e que assistam os meus vídeos e que tem histórias pra contar também. E assim, não é porque a pessoa é gay que ela passou por isso, ela poderia ter passado por isso em qualquer outro fator. muitas das vezes, quando a menina, ela é uma menina e um menino, o que é que o menino fala? Que pegou ela, que a fama dela é que ela é rodada, que todo mundo pega, que beijou ela, que passou a mão nela, que fez isso, que fez aquilo, quando na verdade não fez nada, né? E o pior é que muitas pessoas não defendem essa menina, é muito pelo contrário, acaba praticando bullying com ela, né? E ela precisa ainda ter força pra se defender. No caso desse garoto, ele sofreu um bullying que infelizmente acabou que ele sofreu ali as consequências na hora, mas o mais importante foi que na hora que ele falou a verdade do como realmente tinha acontecido, tiveram pessoas que o defenderam. Então, é muito importante, gente, a gente entender que escola é um lugar que acontece em várias sequências de coisas. Em escola, a gente vive várias primeiras vezes. A primeira inimiga, a primeira treta, a primeira divertência, a primeira chamada, a primeira implicância. A escola sempre é um lugar a gente vive primeiras vezes. Você já viveu alguma primeira vez na escola? Como foi o seu bebê? Me conte pra eu trazer ela aqui pro canal. Sua experiência, histórias, canal de edipaula.com Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.